Muitos dos temperos de um jogar no estilo vintage estão presentes nos sabores do módulo Tumba dos Reis Serpentes. Conteúdo bem didático que, acima de tudo, serve como um grande tutorial de mestragem que recomendo tanto para experimentações em amadurecimento de jogabilidade como para extração de fundamentos para projeção de aventuras. Quiral! Salve, galera! Hoje eu estou apresentando para vocês com essa capa sensacional do Grande Castilho. Então, a versão em português, Tumba dos Reis Serpentes. A versão original é a quarta versão, mas a versão brasileira traduzida é a primeira versão. E ele brinca, o Skerples, que é o autor, ele brinca atualização consistentemente e inconsistente porque ele mexe muito na aventura e ele libera. Já mostrei aqui a versão original gratuita e a versão em português também gratuita. Então, vamos dar aqui os créditos. Eu já falei da versão original. Olha a versão Tupiniquim. Tradução. Rones Tércio e o Elin Gering. Gering? Gering? Não sei se a pronúncia é essa. que você pode encontrar, conversar com eles pelos e-mails, né? O rones.ro.gmail e o hélio.mesadoelhão, né? A diagramação foi toda feita pelo Rones Tércio. A arte da capa pelo grande Carlos Castilho. E a versão e a parceria, né? Revisão e a parceria com o Marcelão, Marcelo Augusto, do Dados e Caneca Blogsport. Você pode entrar nesse link pra pegar lá a versão física, a versão PDF, né? Gratuita. Tá lá no blog dele. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Se você quiser ver a versão, a resenha que eu fiz original, né? Da versão original, eu vou deixar aqui no card pra você ver a resenha original. Mas olha que legal. A gente tem agora em português, em Tupiniquim, esse material que o Skerpless trabalha. É agnóstico de sistema. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Play testado por um número surpreendente de pessoas. Vocês sabem que vocês são. Se você jogou em masmorras e postou sugestões, eu as li. Obrigado. Incentive muito... Esta masmorra, né? Incentivo de muitas pessoas, mas particularmente do Arnold K. Da Goblin Punch, né? Que incentivou ele a fazer essa... Essa versão continue sendo estranho, né? Keep Word. E, cara, muito legal, né? Essa versão você pode fazer se você não sabe, né? Como é que você pode fazer pra ir lá no blog do Marcelão, né? Lá no Dados e Caneca, pegar a versão em português. Como que você faria pra ter uma versão como essa na mão, que você pode rabiscar? Olha só. Eu já tinha marcado algumas coisas pra fazer uma análise comparativa com o inglês, né? Você pode brincar, marcar, anotar, mexer bem. Inclusive, o autor orienta isso, né? Como que você faria a versão física? Eu vou mostrar aqui como que eu faço as fanzines. E eu vou deixar aqui na descrição. Inclusive, se você não tiver impressora, você pode ir numa loja de xerox, né? Uma loja de... Uma papelaria aí próxima. E pedir pra fazer no modo A5. Então, ele brinca aqui. Ele faz um mapão. Vou deixar aqui. Olha só. Vou mostrar aqui no final, ó. Esse aqui é o mapão que você pode imprimir à parte. E ele organiza esse mapão como? Na tumba falsa, que é a primeira parte. Depois eu já mostrei, né? Tem uma mala que você acessa esse salão octagonal, que é a tumba superior. E seja por uma passagem secreta na região 17. Seja pela área 19, passando por um abismo aqui. Você acessa a tumba inferior, né? Então, ele organiza isso em três partes, né? Olha lá. Ele organiza aqui, ó. A tumba falsa, que é a primeira parte. E ele vai trazendo sempre um zoom do mapão, né? A tumba superior. E depois, aqui você pode acessar ela, ó. Tanto aqui pelo 39, como indo pelo 18. E aí você acessa a tumba inferior. E essa tumba inferior, que é a maior, ela é cheia de galerias, né? Então, muito, muito, muito legal esse material, tá? A toca dos gobelins. Super charmoso. Que agora você tem, numa diagramação muito, muito bem feita, pelo Rones. Você tem ela toda em português. O que ele fala aqui? Ele deixa... Ele constrói esse material numa tentativa de ser, abre aspas aí, tá? Agnóstico de sistema. Mas, se você já viu o vídeo. Se você não viu, vou deixar aqui. Se você já viu o nosso vídeo, a torre de Babel. Eu tento sempre defender a tese, né? De que a gente tem que evitar se transformar numa torre de Babel. Dentro dessa produção artesanal. Dentro desse universo da primeira geração da OSR. Pra gente conversar, trocar XP. Então, você pode pegar esse módulo do Skerplis. E rodar ele com qualquer sistema que converse. Eu já mestrei essa dungeon com o DCC, com uma aventura funil. Foi extremamente letal. E mestrei ela também com o Devinta de RPG, né? Usando o chassi do Devinta de RPG. Que eu incluí na nossa campanha da Ilha do Pavor. Eu coloquei a tumba lá. E rodou muito bem. Muito legal. Muito, muito, muito legal a aventura, tá? E por que que eu falo aqui no final? Por que que eu deixo a descrição? De que, olha só. Conteúdo bem didático. Que acima de tudo. Serve como um grande tutorial de mestragem. Que recomendo. Tanto pra experimentação e amadurecimento. Como para extração de fundamentos. Por quê? Porque quando você olha a dungeon. Você vai vendo que ele não coloca. Muita gente discute. Ah, como que eu poderia fazer um jogo sem teste de atributos. Sem essas porcentagens. E ele faz isso aqui, né? Então, ele coloca, por exemplo. Um túmulo dos guardas. Que se você simplesmente futucar. A estátua lá de barro. E abrir um veneno. Você vai. Você vai sofrer as consequências de se expor ali. Então, ele coloca nessas lições. Olha os quadrinhos que ele põe ao longo da dungeon toda. A masmorra é organizada. Existem padrões. Tesouros escondidos. E também perigos ocultos. Os personagens provavelmente se aproximarão de um segundo caixão. Com muito mais cautela. E ganharão a sua recompensa ouro. Sem o perigo veneno. Usando os seus cérebros. Olha como a ideia desafiante. Por exemplo. Com uma pedra ou um bastão longo. Então, você pode. A ideia é. Você estimular. Essas interações diretas na ficção. Sempre desafiando a pessoa. E não a ficha. Ao invés de você falar assim. Faz um teste de investigação. Você percebe que esse barro. Não nada disso. O jogo está na descrição. O jogo está nessa construção coletiva ficcional. Então, ele tem várias armadilhas. Já mostrei que é a resenha toda da tumba. Esse vídeo é só para apresentar essa versão em português. Que ficou muito bem organizada. Muito legal. Então, fica o meu agradecimento também a todos os envolvidos. O Hélio, ao Rones, ao Castilhão que fez a arte. É o Marcelo que está disponibilizando isso lá. E fez a revisão toda do material. E eu vou deixar. Olha as artes, cara. Olha que legal, cara. Que maneiro. Isso aqui já é antecipação. Olha as crianças. Você mostrar um fosso que tem corpos lá. Então, muito, muito, muito bacana. Está aqui todo o mapa, né? Ele coloca as artes. E coloca o bestiáriozinho. Que é um bestiário genérico. Que você pode pegar o pudim, por exemplo. Pudim negro ou pudim preto do D&D normal. D&D clássico, né? Se você está usando. Ou do seu sistema, né? Mas aqui já dá para funcionar. O que ele fala aqui, tá? Eu não sei se eu falei isso na resenha original. Mas o que ele fala aqui, ó. Tamanho do grupo e equilíbrio. Essa tumba é projetada para personagens de primeiro nível. Eu tentei torná-la mais agnóstica de sistema possível. E aí ele planeja aqui. Que você pode jogar com um jogador ou com 10, tá? Tem só uma pessoa que quer jogar comigo. Beleza, né? Ele roda bem. Não tem esse lance de challenge rating aqui dentro, né? Então, os encontros não são balanceados. Opa! E nem possuem níveis de desafio. Há muito pouco recompensa pelo combate. E muito pela execução de um bom plano, né? Que são as raízes do que a gente defende aqui no canal. As quantidades de tesouro são equilibradas em torno da ideia de 200 peças de ouro são suficientes para subir de nível. Então, você pode fazer um chaveamento, uma organização desse tesouro mais adequada ao seu sistema, né? Ele deixou mais genérico aqui. É bem legal também, né? Você pode colocar 2 mil se você usa o XP direto por ouro, se você usa por prata, né? É só você mexer uma casa na vírgula. Ah, o padrão é prata porque eu acho o ouro muito pesado, desvaloriza muito o cobre. Beleza! Aumenta o peso do ouro e passa a sua estrutura básica toda para a prata. Essa flexibilidade funciona muito bem. O que ele fala aqui, ó. Antes de começar, leia todo o módulo, né? Isso, por que ele fala, leia todo o módulo, fazer um asterisco que eu acho super legal, tá? Leia, eu vou deixar até aqui, ó. Um asterisco, né? Ih, cara, coloquei aqui a caneta errada. Fiz uma caneta horrorosa aqui, deixa eu fazer minha canetinha mais legal. Vou colocar aqui um asterisco. Por que ele fala isso? Leia todo o módulo antes, cara. Eu acho isso super legal. Muita gente defende a ideia de você ir criando a dungeon sob demanda, né? Tem sistema que defende isso. Eu não acho isso legal quando a sua proposta é desafio. Então, quando a sua proposta é desafio, você vai mestrar? Você vai criar uma aventura ou vai mestrar uma aventura que tem? Investe um tempinho, é muito rápido. Você lê isso aqui em meia hora, né? Talvez um pouco mais. Mas pega o mapa, entenda o mapa, lê o módulo todo para que você tenha consistência do parâmetro, da estrutura toda, para que na hora da mestragem o jogo fique pautado pela decisão de quem está jogando. E o que está ali, está ali, né? Porque o foco do seu jogo é desafio. Vamos bolar aqui um desafio, né? Então, eu leia todo o módulo antes, né? Depois ele fala, ó. Faça anotações sobre coisas que você gosta e não gosta. Ou seja, faça ajustes. Eu não gosto de, sei lá, de sapo. Vou colocar outra coisa, né? Ele fala, ó. Substitua os monstros listados na página 16 a 20 por outros equivalentes do sistema da sua escolha. Ajuste os valores de tesouro quando necessário, né? Imprima da página 4 a 15 e o mapa da página 3. Então, esse mapa aqui, ó. Está aqui na página 3, né? Você pode imprimir ele para você ter a mão. E da página 4 a 5, né? 4 a 15 é a dungeon, né? São as dungeons. Pronto, até aqui, ó. 4 a 15, está vendo? Essa é a orientação dele para você jogar. É pequenininho. Dá para você fazer a 5, né? Dá para você fazer de casa. Dá para você usar o PDF direto. Se você prefere fazer recorte, montar ele dentro de um VTT, dentro de um Roll20, também funciona. E, na minha análise, acima de tudo, ele é também um tutorial. Para você... Vou ler, né? Olha o que ele fala aqui. Eu falei isso lá no começo, né? Olha lá. Opa! Quando você joga Super Mario Bros. pela primeira vez, o jogo não te dá nenhuma instrução. O primeiro nível é habilmente projetado para ensinar as regras. Então, você... A ideia disso aqui é essa, né? Que é o que o Balbi falou no final. Eu vou colocar os comentários... Alguns comentários finais aqui. Olha só. Olha aqui o Balbito fala, ó. Se a melhor forma de aprender um jogo é jogá-lo, Tumba dos Reis Serpentes talvez seja o melhor módulo para mestres e iniciantes entenderem boas práticas e dinâmicas de mesa em RPGs Old School. Rafael Balbi, do Regra da Casa. Outros comentários. Olha aqui o que o Cezinha falou lá do Rizoma. Não apenas um manual e uma experiência completa em exploração de masmorras, mas um incubador, um gerador de centelhas para que jogadores novos e experientes possam criar e enfrentar novos desafios. Olha aqui o que o Samuca falou. Tumba dos Reis Serpentes é uma aula com lições importantes, claras e diretas para o mestre iniciante. Lições sutis e profundas para mestres experientes. XP Extra. No código QR abaixo está registrado o link para o vídeo A Tumba dos Reis Serpentes, uma aula sobre estilo OSR, que se trata de uma resenha em vídeo de Miquiral sobre esse módulo. Cara, eu fico super feliz. Eu fico super feliz, eu fico até arrepiado. Eu fico super feliz, cara, porque o canal existe para isso, para a gente trocar XP, para a gente compartilhar XP. Eu trago aqui XP, eu aprendo muito para fazer vídeo e aprendo muito com os debates que isso gera durante. Então, a ideia é essa, a gente compartilhar XP, esse XP artesanal, essa estímulo à criação, estímulo a jogar na mesa. O RPG, ele só se completa na mesa. Então, é isso, tá? Esse é o módulo muito bem ilustrado, muito bem diagramado, que cabe na palma da mão. Versão em português! Valeu, galera!